Hoje é sexta, graças a Deus, não tava mais aguentando Não corre a semana inteira, mas queria tá sentando Não aguento mais essa vida, por isso tive uma ideia Fiz o bonde de cinco mina, fui no giro da favela A Cátia foi a primeira, a Carol foi a segunda A Paula foi a terceira que tomou tapa na bunda A Jennifer foi a quarta, a quinta a Larissinha Não sou nenhuma princesinha, das putas sou a rainha DJ Mandrake, cem por cento original Foge na boncetinha, então foge, foge Foge na boncetinha, então foge, foge Foge na boncetinha, esse é o DJ Mandrake E ele tá sempre assim, então foge, foge Foge, foge na boncetinha, então foge, foge Foge na boncetinha Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau DJ Mandrake, cem por cento original Então foge, 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 foge Foge na boncetinha, então foge, foge Foge, foge na boncetinha, então foge, foge Foge na boncetinha, esse é o DJ Mandrake E ele tá sempre assim, então foge Foge, 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 foge Foge na boncetinha, então foge, foge Foge, foge na boncetinha Mas a novinha de hoje em dia parece profissional As novinha de hoje dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Desce na pica, sobe na pica Sobe na pica, vai devagarinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL